Ué, eu sou o Baby Mala, eu sou o Django da Legacy, no dia de hoje eu vou pensar em gameplay de Venusaur de Petal Dance, um jogo contra uma equipe fechada, a gente com um time fechado contra uma equipe fechada, que eles fazem uma estratégia que completamente anula o nosso HiQuas, vou deixar vocês verem, é muito interessante o que eles falam no final do jogo, e apesar de eles estarem com uma desvantagem gigante, vocês vão ver o que acontece no final do jogo, espero que vocês gostem dele. Há quem ia sair do CD1 de vocês, falei, caraca velho, o Tirk não vai ser o CD1 de verdadeira. Acabou que foi? Foda, meu jogo crashou, eu fechei e abri e o jogo crashou de novo. Relaxa, eu jogo sozinhos aqui, eu jogo sozinhos aqui, relaxa. Que, meu? Cara, eu também fiquei com medo, não é? Eu ia também, eu ia também. Um jogo que vocês ganharam por causa lá de 4 pontos, filho, que maluco. Eu também. Porque eu roubei o HiPage, então eu... Eu falo que aqui, às vezes, Às vezes, Deus protege, velho. Cara, isso, não joga até que você mistura aqui, isso só. Deus é lindo, o Tiranicão não vai crescer bem. Ó, vem Tirk vai te dar. Se cresce, eu vou tá passeando, eu vou tá passeando na Jango deles, eu vou morrer. Aquele beboche. Tá diving esses caras aí, Max. Eu vou, eu vou. Eu acho que você ia gancar aqui pra me ajudar. Pô, pra ajudar? Eu ganho com a lane mais fraca, esse jogo passado, lane fraca, eu deixei morrer aqui. Bem-vindo ao League of Legends. Eu vou dar em vídeo. Acho que eu fico top, hein. Vai daí. Volta pra fazer a Jango lá, o Tirk ali. Que Jango, filho? Ele tá no meu 7 aqui, já. Ah, então fica aí, eu pego o top e depois eu pego a Jango. Qual que é a ordem aqui? Vai que é tua, vai que é tua. Vai que é tua. Você perdeu também. Talvez entra aí na bosta, tá com medo dele. Óbvio, na vida. Pô, tu deixou ele pegar o blue, velho. Eu peguei, velho. Caraca, tá mó bom. Caraca, já tô conseguindo. Vai ficar por um. Pode colocar, pode. Eu pego todo, quero ter no e-mail. Sim. Tô com o brilho aqui. Isso aqui deu pra ver o que o Cain faz de maldade com a tua cabeça, filho. Vai. Tu contou errado. Eu vi como que é isso. Ué, pera. Não, aí vai tentar te tocar a Narnia. Jogou ele na Narnia, velho. É parceiro dele. Vai, vem esse bot aí, vai, vai. Fuzila, fuzila. Fuzila. Como é que tá os buff deles, mano? Vai nascer, agora. Você vai te perder o dente dele? Uhum. Não, ah, eu perdi o f... Ai, ele vai pontuar. Quem me ajuda? Max! Fica chegando aí. Cara, mano, eu sudei meu mime, velho. Mano, você tá me correndo de mim, pô? Vamo aí. Eu pego esse aqui, hein. Comprei, comprei. Beleza. Peguei ele. Guarda um portal pra me subir aí, ô... Levador. Pausar, pausar. Cara, eu vou dar um ego pra ele nele, ele tá me irritando. Meu Deus aí. Ninguém viu nada. Caraca, você foi o primar. Caraca, ele tá de double stack, tá? Fala o tanto de HP que esse cara tem. Caraca, ele tá de double stack, tá? Caraca, ele tá de double stack, tá? Caraca, ele tá de double stack. Caraca, ele tá de double stack. Caraca, ele tá de double stack. Olha o bot aí, vai, né? Tipo, todo mundo top. Que isso? Tá bravo? Não vai nem tentar. A gente pega, a gente pega isso aqui. Vou deixar, vou deixar. Ó, meu. Ai, calma aí, mano. Vou botar na torre, hein? UTEI! Pode usar, se quiser. Ih! Tenha um ponto só na torre, né? É verdade. Eu não paro, eu não paro, eu não paro. Eu não paro. Paro. Blazer fica abaixo. Aí. Caraca, caça. Caraca, caça. Sucesso. O Max tá, o Max tá tendo. Tentando perder, né? Tava tentando passear. Só 2 de 20. Samo rápido lá o Mime. Pô, esse combo de Venom com o Mime é mó ruim, velho. O Mime não consegue acompanhar. Tá lá na merda, cara. Eu achei que fosse melhor, mano. Ih, tô passeando. Eita, porra. O Mime já tá 10. Tá 9. Ai. Se eu conseguir curar uma vez, talvez eu saia vivo. Mas... Nossa, gente. Deu uma passeada. Caralho. Soltando o meu time aí, o cupo. Vai, 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 vai. E vai. Vai, migão. Vai, segura essa doi. O cara vai te segurar. Vai, me lembra o King. 3-Hit. Isso, ele tá batendo muito. Alguém segura esse dinossauro. Tá quente. Não dá de sentir isso. Até agora. Isso, isso é isso. É, tá. Ah, isso deu muito dano. Pô, faz muito tempo que eu não vejo o Basoolha, velho. Nem sei mais dano desse... O que é que é que é essa? Eu gosto de ser. Vem cá, mas eu tenho um Flash. Pro, eu vou contigo, hein. Flash, eu vou tomar play. Espera, eu vou estar na tua cabeça, hein. Eiii. Eu tô na base. Caraca. Ele é bom? Eu tenho um de ter. Poxa. Fuzilado pela Espion aí. Cadê, rapazinha. Não sei se eu acho que foi a melhor. Não é? Ele tá de blazer quick, cara. Ele é covarde. Ai, eu não sei se é covarde. Literalmente vai na tua cara. Com o attacker bruda. Eu tô com essa porra aqui. Essa corzinha de merda, mano. Bota essa porra aqui. Eu acho que ele vai querer na tua cara. Bota meu cachorro aqui. Vou dar uma passeada. Me leva pra passear, vai. Calma aí. Calma aí, dói. Calma, dói. Atrasada. Descobri onde ele estava. Altviler. Volta aqui, ô... O pior é que eu vou passear de novo. Ah, dois milhos? Não, não vai, não vai, não vai. Cara, literalmente isso daqui é optimal pra gente fazer. Esse é o optimal. Dois por cima. Três por cima. Pegando aqui, né? Então não corre, já. Poxa, os caras estão me deixando puto. Vamos furar a faixa, tá só de raiva. Vamos, 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 vamos. Coragem. Podia não dar esse cilindinho aqui. Isso é um pouco forte. Caraca. Entra pra pinta. Vai, vai, eu consigo. Vai, vai, eu consigo. Tudo bem, tudo bem. Tornou frente no meio. Câmara 2 sem outra. Ih, meu Deus. Ih, Tiranitar para a pontuação, né? Não, não, vai cumprir no bot, vai cumprir no bot. Eu vou zarar agora, né? Tiranitar para a pontuação, véi. Que doideira, Max. Acabou fudindo. Isso daí não é segurar shield. Mudo speed. Alguém me ajuda? Ai, cara. Não é possível, não é possível. Não dá, não dá. Não é possível, porque eles são tão inteligentes. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Amarelo. Legal, legal. Mata dois aí. Mato. Eu acho que a gente ganhou agora. Não, tem que pontuar. Não, tem que pontuar o esperto. A gente está perdendo. Deixa os que renascer defender. Primeiro é isso. Não, não vai. Vou para nascer, eu estou indo também. Eu tenho ult. Eu vou nascer, o Miami nasceu, o Miami fica. Pisa aí para os caras começarem a pular. Morreu mais um. Ponto. Só tem os flores. Ponto, pontua, pontua. A Malaka vai voltar na base. Não, até tem que comprar. E aí, boy? Caraca, perdemos muito, velho. Que verdadeira. Caraca, mano. O Tiranitar para a pontuação do Raikouza, velho. Genial, mano. Genial. Caralho, é isso que não pode. Olha, olha, ninguém pensou nisso. Ninguém pensou nisso. É, eu só queria entender como que o Miami não conseguiu pontuar, velho, mas... Cara... Ele pontuou. Não pontuou, não pontuou. Não pontuei. O T-Termin parou. O T-Termin parou. Cara, o Tiranitar é broken, é oficial. Caraca, gente. Bufar, mano. Estou até com o negócio. Caraca, gente. Obrigado.